Com as condições, meu diretor de irmos para Campo Grande, bater um papo, isso, já tá lá, sempre muito alinhado. É, olha, esse é o nosso orgulho na cidade de Campo Grande. Aliás, a gente tá na paleta escura hoje, né? Só esqueci mais, você tem que me avisar a gravata que você vem, Gersinho. Gerson Vassuf, direto de Campo Grande, falando de política, é com você. Isso aí, Fernando, vamos combinando para as próximas aí, a gente fala qual que vai ser a cor da gravata. Mas agora, então, falando sobre política, falando sobre a sessão da Assembleia Legislativa, hoje teve sessão, como sempre, mas o assunto que eu vou começar dizendo é sobre uma reunião que teve antes da sessão. A sessão começa às 9 horas e lá pelas 8h30 da manhã, o governador do estado, Eduardo Hiddle, estava aqui no parlamento conversando com os deputados sobre a liberação de emendas parlamentares. Essas emendas são aí os valores que esses deputados têm para gastar, então, com seus projetos de lei, com emendas parlamentares para as reivindicações de todo o estado. E ele teve, então, essa reunião em coletiva de imprensa. Logo após a reunião, ele falou com a CBN e ele disse que tem algumas especificações para as emendas parlamentares nesse ano. Teve um aumento do valor máximo por deputado. Antes, os deputados tinham um milhão e meio para gastarem com seus projetos. Hoje, eles têm cerca de dois milhões de reais. Já com o pedido para aumentar esse valor para três milhões para o próximo ano, que está sendo analisado pelo governador. Outras especificações... Os dois milhões que eles têm, têm que ser destinados, devem ser destinados à área da saúde. Então, eles devem fazer emendas parlamentares com esses dois milhões de reais voltados para a saúde. E a última especificação que tem é que cada emenda feita por eles tem que ter, no mínimo, 50 mil reais. Então, eles não podem mais fazer emendas de 2 mil reais, de 10 mil reais para uma cidade, 2 mil reais para outro prefeito. Cada emenda, agora, tem que ter um valor mínimo de 50 mil reais. E, lógico, todas as especificações de acordo com a legislatura de Mato Grosso do Sul. Bom, esse, então, é o primeiro assunto. E agora, sim, falando sobre a sessão de hoje, que teve um assunto bastante discutido por aqui. Antes de falecer, o deputado Amarildo Cruz, do PT, apresentou um projeto, elaborou, na verdade, com sua equipe, um projeto de lei voltado para o Pantanal, que diz que não é permitido o plantio de soja no Pantanal. Ele queria que esse plantio de soja no Pantanal fosse proibido, então. Como ele faleceu, infelizmente, esse projeto foi apresentado, posteriormente, pelo deputado Pedro Kemp, também do PT, e ele não passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa. De acordo com a comissão, ele não acertava os objetivos legais. Então, de acordo com a lei de Mato Grosso do Sul, tinha ali algumas especificações que não estavam sendo cumpridas. Então, ele foi barrado. Dessa forma, vieram alguns hoje, alguns representantes de institutos e também da UFMS, aqui, para a Assembleia Legislativa, acompanhar a sessão. Porque o deputado Pedro Kemp, então, ele pediu um requerimento ao Ministério Público, com mais informações sobre o que pode ser feito, já que a lei dele foi barrada, então, ele pediu um requerimento ao Ministério Público, sobre o que pode ser feito, nesse momento, para minimizar o plantio de soja aqui no Pantanal. Então, essa é uma preocupação bastante grande de alguns parlamentares aqui. Esse assunto foi discutido hoje e esse é um dos assuntos mais discutidos aqui na Assembleia Legislativa, que é justamente o assunto sobre meio ambiente, o nosso Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul. Essas são as informações de hoje aqui do Parlamento Estadual. Fernando.